Música Música Ei, ei, ei Seu beijo faz-me ouve ser Pois nossa alma sempre espere de reprises No amanhecer ao anoitecer Música Música A fofoca do momento Que rola pela cidade Fala que você e eu Que a gente se envolveu E a vida ou que é verdade A fofoca do momento A parte a voz proibido Será que esse povo é evidente Ou pegaram a gente Se andando escondido Música 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 Obrigado.